Quando você passa Sem pisar no chão Para o do sol girar Presa em minha mão Todo o chão do céu abrirá Espelhado em flor Tudo quanto é voz cantará Tons de toda cor Tons de toda cor Quando você passa Sem pisar no chão Para o do sol girar Presa em minha mão Todo o chão do céu abrirá Espelhado em flor Todo o chão do céu abrirá Espelhado em flor Tudo quanto é voz Cantará Tons de toda cor Tons de toda cor Tons de toda cor O chão do céu Tons de toda cor Tons de toda cor Negri, és um rio Como se fosses uma poça Numa garrafa de Coca-Cola Solene em decifrar És principalmente tua cor És a marca de um rio Mais que um rio que corre Caminho estás aí Vens de outro planeta Instaura teu deserto De pé pra dentro de ti mesmo És muito velho És um deserto fundo Vermelho, limpo e negro Negro, negro Negro, negro Negro, negro Negro, negro Negro, negro Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nilton Santos, Didi, Garrincha, Jair Teve o Gércio, pensei, quem não quis ver? E o fogo apagou, o Brasil caiu A gente sofreu, mas não sumiu Monte Negro chegou, a casa voltou A galera explodiu Túlio é gol, essa é uma história de amor Não é primeiro de abril E o Botafogo é campeão do Rio Também do Brasil É uma história de amor Não é primeiro de abril E o Botafogo é campeão do Rio Também do Brasil Nilton Santos, Didi, Garrincha, Jair Teve o Gércio, pensei, quem não quis ver? O fogo apagou, o Brasil caiu A gente sofreu, mas não sumiu Monte Negro chegou, a casa voltou A galera explodiu Túlio é gol, essa é uma história de amor Não é primeiro de abril E o Botafogo é campeão do Rio Também do Brasil Essa é uma história de amor Não é primeiro de abril E o Botafogo é campeão do Rio Também do Brasil Essa é uma história de amor Não é primeiro de abril E o Botafogo é campeão do Rio Também do Brasil Essa é uma história de amor Não é primeiro de abril e o Botafogo é campeão do Rio e também do Brasil Que nobreza você tem Que seus lábios são reais Que seus olhos vão além E uma noite faz o bem E nunca mais Que salta de sonho em sonho E não quebra a telha Que passa através do amor E não se atrapalha Que cruza o rio E não se molha Que nobreza você tem Que seus lábios são reais Que seus olhos vão além E uma noite faz o bem E nunca mais Que salta de sonho em sonho E não quebra a telha Que passa através do amor Que não se atrapalha Que cruza o rio E não se molha E não se atrapalha 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 Mas que luz vai dar? Pra você a vida deve ser Como um rio que corre sem parar Mas a mim não importa o correr E sim o refletir do luar Pra você o medo vem do céu Ou do Deus que não se mostrará Mas pra mim o medo vem de eu Não saber sequer se algum Deus há Então nós dois sutis diferenças Vamos combinar Não há no amor quem vença ou não vença Mas que luz vai dar? Mas que luz vai dar? Então nós dois sutis diferenças Vamos combinar Não há no amor quem vença ou não vença Mas que luz vai dar? Vamos ao passo a passo Vivo ao passo a passo Vivo ao passo a passo Vivo ao passo a passo Este seu olhar Onde encontra o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce a sonhar é pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão quando se desfaz Dói o coração de quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem seus olhos Este seu olhar Onde encontra o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce a sonhar é pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão quando se desfaz Dói o coração de quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem seus olhos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O arpoador, sol na carro Maracanã, banho do rio Santa Marta E tem quase nada Traz o paneiro e um cigarro Eu quero fumar Deitar na rede Balançar E traz a viola Que eu quero tocar Tirar uns acordes De sonar Bem sonhar Por favor, meu amor Não diz nada Dá calor Cobertor Lá na barra E tem Quase nada Tchau 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 Chame ela com o nome dela Vê se ela vem Vê se ela vem Chamei de linda, chamei de bela Vê se ela vem Vê se ela vem Chame ela com o nome dela Vê se ela vem Vê se ela vem Chamei de linda, chamei de bela Vê se ela vem Vê se ela vem Oh moreninha, você me aparece Será que vinha descendo ali? Oh moreninha, você me aparece Oh moreninha, você por aqui Chame ela com o nome dela Vê se ela vem Vê se ela vem Chamei de linda, chamei de bela Vê se ela vem Vê se ela vem Oh moreninha, você me aparece Será que vinha descendo ali? Oh moreninha, você me aparece Oh moreninha, você por aqui Oh moreninha, você me aparece Será que vinha descendo ali? Oh moreninha, você me aparece Será que veio porque eu chamei? Oh moreninha, você me aparece 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 Tem uma estrela preta na testa entre o chifre daqui e o de lá Era menino e corria pra ver boi gumba passar Me pelava de medo mas não arredava de lá Corre campo, meu boi, gosto de te ver dançar Tem uma estrela preta na testa entre o chifre daqui e o de lá Tem uma estrela preta na testa entre o chifre daqui e o de lá Corre campo Cachoeirinha Educandos Parque 10 Ponta Negra Canto do Quintela A Любовь O amor O amor O amor O amor O amor O amor Sem amor e carinho Não existe jeitinho A não ser de viver Ser um homem sozinho E o grande lance É fazer romance Sinto o verão Esquentando no sangue Dentro de mim Arde um sol Que não tem fim Passado, presente Coisas que eu não nego E o futuro Como sempre Um grande mistério E o grande lance É fazer romance Sinto o verão Esquentando no sangue Arpoador Brilho e sol Com todo amor Arpoador Passado, presente, coisas que eu não nego E o futuro, como sempre, um grande mistério E o grande lance é fazer romance Sinto o verão esquentando no sangue Arpoador, brilho e sol Ponta do amor A bossa é um corpo, a bossa é um som A bossa é um jeito, é Vinicius, é Tom A bossa não é nova nem velha, ela é A bossa é um homem e uma mulher Já teve um cantinho, um banquinho, um violão E nada mexeu tanto o meu coração Já teve um barquinho, uma garota, um verão Agora é você Agora é João Agora é você Agora é João Agora é você Agora é João Agora é você A bossa é um corpo, a bossa é um som A bossa é um jeito, é Vinícius, é tom A bossa não é nova, nem velha, ela é A bossa é um homem, é uma mulher Já teve um cantinho, um barquinho, um violão E nada mexeu, tanto meu coração Já teve um barquinho, a garota, um verão Agora sou eu, agora é João 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 A janeiro é distante Vou esperar o ano inteiro E atravessar o lado seco Vou esperar o ano inteiro E atravessar o lado seco E atravessar o lado seco Vou esperar o lado seco Canoa pra subir demora mais 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 Mas pra descer eu vendo a Juni traz A Juni traz A Juni traz Olha o Rio Olha o Rio Olha a grandeza Catarina 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 Legenda Adriana Zanotto